E aí pessoal, beleza? Trazer aqui pra vocês mais um vídeo do jogo Fallout 76 Trazendo uma dica de como está farmando madeira no jogo Bem, a madeira juntamente com o cobre é um dos recursos mais importantes de Fallout 76 Ela é usada em estruturas, ferramentas e armas e também é útil em muitas personalizações Então vou estar mostrando pra vocês alguns locais onde pode estar farmando essa madeira Pra gente estar fazendo esse farm de madeira é necessário, ou essencial, que a gente tenha esse perk ativo Roedor de madeira Então, toda vez que a gente coletar madeira, a gente vai estar coletando madeira em dobro A madeira coletada vai vir pra gente em dobro, a gente tendo esse perk, roedor de madeira ativo O primeiro local que a gente vai estar farmando madeira vai ser aqui no Forst de Prickett Chegando 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 aqui no Forst de Prickett Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Bem, chegamos aqui nessa área de uma. Tchau. 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 Estimulando esse lugar é difícil de fazer isso. . 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 509 de descarte madeira isso porque eu não tenho a carta roedor de madeira equipado ainda não liberei essa carta no caso de eu ter essa carta esse valor seria multiplicado por dois né então a gente fez um farm equivalente a mais de mil descartes de madeira então o vídeo foi esse pessoal espero que tenham gostado não se esquece deixar o like se inscrever no canal até a próxima